Oi gente, tudo bem? Mais uma quinta-feira e hoje a gente vai fazer uma receitinha um pouco diferente do que estamos acostumados a fazer aqui no canal. Nosso prato de hoje é salgado e uma delícia gente! Sabe aqueles arroz que a gente vai acumulando na geladeira e às vezes a gente não sabe o que fazer? Pois hoje eu vou lhe dar uma dica muito legal. A gente vai fazer um arroz de forno aproveitando essas sobras de arroz e até mesmo um frango desfiado que já está dentro da geladeira e você não sabe o que fazer. É um arroz muito cremoso, saborosíssimo gente! Ok? Então amanhã vamos preparar! E aí 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 Se inscreva no canal. Tá gostando da receita? Aproveita gente, para um pouquinho. E vem aqui ó, tá vendo? Nessa mãozinha você vai clicar no like. E eu vou ficar muito feliz com isso. E aqui embaixo você também pode deixar o seu comentário. Dando dicas de que a gente pode mudar, melhorar. Ou até mesmo uma receitinha que você está afim de aprender. E a gente ainda não passou aqui no canal, certo? E essa é a melhor hora, provar como ficou com o nosso arroz de forno. Vamos lá? Gente, o que você fez uma parede tão bonita? O que é branco, frango de água e de queijo? Mais um pouquinho que não faz mal pra ninguém. Gente, viu que delícia de receita? Então se você gostou, não esquece de compartilhar nas suas redes sociais. E também para quem ainda não se inscreveu, é só clicar aqui bem em cima do meu dedo. Vai ter um link vermelho. Que eu tenho certeza que você vai ficar. Então clica lá, vai? Antes de encerrar o vídeo, você tem que se inscrever. Eu vou ficar muito agradecido, certo gente? Um super beijo, um ótimo final de semana. Fiquem com Deus e a gente se vê na próxima semana. Tchau!